Bem-vindo ao canal Descomplicando, sou Ederson Minyan e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para celulares Samsung, celulares aí que tem a One UI com a versão atualizada. A dica de como você editar imagens nesses smartphones da Samsung e manter a imagem original e a imagem editada como uma cópia. Você pode fazer isso, por quê? O que muitas pessoas fazem o seguinte, elas vão aqui, arrasta para cima, vai no app galeria, que é o app que você visualiza imagens e vê vídeos aqui também, vai no app galeria e chega em uma tela como essa. Quando chega, pega uma imagem, por exemplo, uma imagem aqui, vai na imagem e vai editar. Então, quando você chegou aqui nessa imagem e você vai editar, olha o que vai acontecer. Eu vou aqui pegar a imagem, toco no lápis e vou editar. O que a pessoa faz é o seguinte, vai editar e começa a fazer alguma coisa na foto, como por exemplo, cortar. De repente eu não gostei muito do ângulo dela ali, eu quero cortar ela, deixar aqui ela cortada e quando corta, o que ela faz vai ali já em salvar. Quando eu vou em salvar, por padrão, o que você faz é o seguinte, tocou em salvar, ele vai ali, salvar sobre a versão original. Então, você diz aqui, em outras versões antigas da One UI, o que você já fazia era o seguinte, você colocava aqui nessa opção, salvar e pronto, ele ia sobrepor a outra. Então, uma imagem ia sobrepor a segunda imagem e você ficou pensando agora, fiz isso, mas eu poderia ter salvado uma cópia. Então, o que eu ia fazer? Salvar essa cópia para que eu pudesse ter as duas, a que eu cortei e a outra. E aí você ficava pensando, o que eu posso fazer? Então, tem essa função que você consegue, então, deixar essa aqui salva junto com a original. Você vai deixar essa aqui, que é uma cópia, e deixar a original sem mexer nela e você vai ver como faz. É bem simples fazer isso aqui. Peguei aqui a mesma foto, deixei aqui para já mostrar como você vai fazer. Lembrando que, se você não for inscrito desse canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative o sininho também para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos incríveis para sempre te ajudar muito, eu conto com a sua inscrição. Então, o que você vai fazer é o seguinte, tocou no lápis, você vai fazer aqui a edição que você precisa. No meu caso, eu vou clicar aqui nessa tela, vou fazer um corte, aqui, cortar um pouco dessa imagem, fazer aqui um pequeno corte nela, beleza? Vou aqui também, eu vou dar um pouco essa parte do ângulo, então aqui, deixar ele assim. Então, eu estou fazendo aqui um pouquinho de efeito nessa foto aqui, beleza? Fiz um pouquinho de efeito e o que eu vou fazer? Ao invés de ir ali em salvar, eu vou aqui nessa opção, três pontinhos, vai ter algumas opções disponíveis e olha a opção que eu preciso, salvar como cópia, está ali disponível, salvar como cópia a opção que eu quero, já está ali. Então, o que eu vou fazer? Vou salvar como cópia. Salvando como cópia, dentro de instantes, olha o que vai acontecer, eu salvei como uma cópia e quando eu clicar para trás, o que vai acontecer? Duplicou e eu tenho duas. Então, vem aqui ó, a original, essa salvei como cópia, voltando aqui, original, essa salvei como cópia, muito simples, muito fácil, muito rápido, só tocar na foto, fazer o que eu preciso nela aqui, depois eu vou tocar na parte de cima e ele vai deixar. Então, pegou a imagem, fez o que você precisa fazer ao editar, fez o que você precisa fazer aqui ao editar e aí depois o que acontece é o seguinte, qualquer coisa que você fizer aqui, tocou nessa área, salvar como cópia e ele vai salvar para você de uma forma simples, fácil e rápida, fica essa excelente dica. Só não saia do vídeo ainda, sem antes de conferir a indicação de outros vídeos, continue assistindo os vídeos do canal na playlist que está aparecendo aí também, para você maratonar e aprender muito e te vejo no meu próximo vídeo.